Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 7 de maio, nós estamos no quinto domingo da Páscoa, a palavra de Deus está no Evangelho de São João, 14, do 1 até o 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós, e para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceries também o meu pai. Desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há quanto tempo eu estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o pai? Como é que tu dizes, mostra-nos o pai? Não acreditais que eu estou no pai e o pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas é o pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no pai e o pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores dos que estas, pois eu vou para o pai. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, aqui nós temos um evangelho que já foi trabalhado, tanto na sexta e no sábado, e é muito importante que nós tenhamos essa dimensão, de que existe um céu, de que Jesus já preparou esse céu, e que essa vida aqui é passageira, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos seguir e viver esses ensinamentos para alcançar este céu. Eu quero trazer aqui para vocês uma situação que é muito grave e saiu na revista Veja, eu quero trazer aqui para vocês que se trata do CIMI. CIMI é acusado de financiar invasões de terra em Mato Grosso do Sul. Se vocês não sabem quem é CIMI, se isso tem alguma coisa a ver com a igreja católica, eu vou falar o que é o CIMI. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário. E eu vou colocar a quem ele está ligado aqui, nessa imagem aqui. Ele está ligado a CNBB, isso está na própria página do CIMI. Então, essa matéria aqui saiu na Veja, o deputado estadual Coronel Davi, do PL, Mato Grosso do Sul, acusou o Conselho Indigenista Missionário CIMI, entidade vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, de financiar invasões de fazendas. O parlamentar apresentou notas fiscais, nas quais o CIMI aparece como pagador do transporte de indígenas que realizaram invasões na fazenda do Inho, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. E para provar, o coronel apresentou na Assembleia notas fiscais de duas empresas de turismo, cada uma no valor de 10 mil. Segundo o parlamentar, o CIMI contratou o ônibus que transportaram os invasores. Os documentos foram anexados ao inquérito que apura o caso da fazenda do Inho. Esperamos que o CIMI seja responsabilizado, diz o deputado. A gente aqui no estado sempre desconfiava do CIMI nesse tipo de ação, mas nunca tinha conseguido uma prova que corrobora tudo. Ele tem uma nota, a nota está na matéria, inclusive eu vou deixar a matéria da veja no link da descrição. Então aí a fazenda foi invadida no dia 5 de março. Os índios chegaram à propriedade em ônibus de várias cidades. O CIMI não se pronunciou. Bom, enfim, meus irmãos, o que é a grande questão aqui? A grande questão é que esse órgão, o Conselho Indigenista Missionário, ele está ligado a CNBB e, pelas provas apresentadas na matéria da veja pelo parlamentar, ali Mato Grossense, Sul Mato Grossense, eles têm participação nessas invasões. Eu, sinceramente, gostaria de um pronunciamento, de alguém da CNBB a respeito disso, porque isso é muito sério, isso é muito grave e a igreja não pode ter participação nisso. Se, de certa forma, esse órgão está ligado à igreja, como no próprio site, na foto que eu mostrei, apresenta, não pode haver nada de errado na postura desse órgão e nas ações dele. Então, meus irmãos, esperemos, mas isso é muito esquisito, muito esquisito. A igreja, em nenhum momento, ela pode apoiar ou estar junto com algum órgão que promove esse tipo de situação, de forma nenhuma. que é certo, exceto, né? A igreja, que eu saiba, ela respeita as propriedades das pessoas, os direitos das pessoas. Então, se é um órgão ligado à igreja, tem que agir da mesma forma. Vamos aguardar, né? As investigações, mais esse material que está lá ali na veja, é um material bem sólido sobre essa situação. Então, fiquemos atentos, rezemos e aguardemos se vai acontecer um pronunciamento, tanto do CIM, que está ligado ao CNBB, como da própria CNBB. Esperemos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e um beijo grande dentro do seu coração.